E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês, cara? Gaia está de volta hoje trazendo o Firing Bus Simulation Cara, o que que acontece? Nós só terminando esses três trajetos aqui, ó É o que nós fizemos até o momento, mas tipo Eu só fui descobrir agora que esses caminhos aqui que estão em vermelho Que esses símbolos de X aqui São os caminhos que só são bloqueáveis, desbloqueáveis Não é conseguindo o Expo após as corridas, não Isso daqui é desbloqueado simplesmente eu fazendo isso daqui Eu ativando o trajeto pra chegar até lá Aí os novos estinerários de condução são desabilitados Habilitado, aliás, é mole, cara? Fui descobrir isso ontem, que foi sábado, né? Após o Alive E agora que eu estou sabendo dessa parada aí, meu irmão Então eu estava perdendo tempo, cara Tanta pista aqui que não foi habilitada ainda, entendeu? Eu só fui saber disso agora, entendeu? Portanto, nós vamos a partir desse gameplay aqui que eu estou gravando Vou estar escolhendo uma dessas vielas aqui pra gente encerrar E habilitar mais pistas aí Vamos por essa daqui? Essa é o que? Brown T... Brown Tregs Brown Tregs Nome estranho pra caramba, cara É a Brown Tregs Não, não vou aglomerar não, cara Ela está complicada Está complicada Vamos nessa daqui que está mais tranquila Usburg Eita nome sinistro, né? Então vamos salvar aqui o nosso itinerário Clicar em próximo Arcade Vamos com o busão branco Gostei de estar correndo com esse busão branquinho aí Entendeu? Posso personalizar aqui, ó Ó, posso escolher aqui outras pinturas Entendeu? Mas vamos de branco que é o White Cop Valeu? Então vamos começar o jogo E dá tempo de você já ir apertando o polegar no like E se é novo aqui Se inscrever Aqui já temos imagem já Do Jim Solarab bonito aí, né? E aqui os nossos queridíssimos passageiros Vamos começar a vender bilhetes para a galera aí Para a galera aí trampar ou ir passear Vamos lá, vou dar bilhete aqui Legal Bilhetes passou, dela passou Essa clone dela aqui também vai embarcar O bilhete está em dia Muito gentil, obrigado Legal Tomara que todo mundo esteja legal, cara Ah, sempre tem um Sempre tem um para quebrar corrente, cara Sempre tem que ver Ah, menos dois É chato, cara Porque aí é menos dinheiro que entra, entendeu? Esse jogo aqui Como é um jogo de mundo aberto E ainda mais que é de simulador A regra aqui é você acumular, entendeu? Acumular pontuação para que melhore o jogo É por isso também que eu gostei tanto desse jogo A galera já está aconchegada aí esperando a viagem Vamos sentar aqui no cockpit e mandar ver Lá vamos nós Siga a navegação para o ponto final Ainda não apareceu Ah, agora apareceu Vamos estar percorrendo aí 220 quilômetros Longa viagem, né? É, pelo jeito a gente vai ter que fazer parada aí No caminho Ainda tem dificuldade para Para passar com esse carrango aqui nessas Nessas pistas estreitas Essas vielas estreitinhas Ainda passa um sufoco tremendo Agora vamos esperar o sinal abrir Para a gente cair ali para a direita E prosseguir nossa viagem A gente deve estar fazendo aí Em torno de umas 20 minutos de viagem aí, né? Por altos Essa viagem aqui vai ser longa Mas o bom é que vai desbloquear mais Mais pista, entendeu? Eu estou cansado de ficar correndo as mesmas Eu achava que para desbloquear a pista aqui Era somente ficar É... Terminando o estinerário Mas não é Fechou na hora que eu ia passar, né? Que sacanagem Abre o sinal Boa o sinal É a visão do busão Por fora De ensolarado bonito aí É mole Sinal fechado com eu sozinho aqui E se eu posso com uma coisa dessa Bora, fi Abre isso aí Abre aí, moço Estou mais impaciente do que o passageiro Aí Deu amarelo Já Já posso partir Procurar não dar mole aqui Para atingir 50 Senão eu começo a ser punido já É que a medida que eu estou avançando o nível aqui E desbloqueando as paradas O jogo está ficando mais rigoroso, sabe? Tá Tá ficando mais rigoroso Porque ele A CPU está vendo Que eu estou pegando o jeito da coisa Até exigindo mais Perfeição de mim O jogo aqui é um jogo de calma, cara Se você não tem calma com Euro Truck American Truck Esse daqui nem tenta, cara Nem tenta que esse jogo aqui É um jogo de paciência Esse daqui é um verdadeiro simulador de vida real Olha aí, os caras Os caras morcegando aí no trânsito Tá vendo? Só para confirmar o que eu estava falando Vou passar assim mesmo Se fecha ali Eu ia passar Sempre estou tomando cuidado aqui Para não atingir 50 E nós vamos ter que chegar até Usburg Usburg Olha o nome É o nome onde a gente tem que chegar Esses nomes de Desses lugares são estranhos assim Porque esse jogo se passa na Alemanha Entendeu? São cidades da Alemanha Se vai desbloquear Outros países da Europa Eu não sei, cara Eu não sei Que um amigo meu Falou que existe Uma versão desse jogo aí Com Com Vistas em outros países também Entendeu? Bacana, né? Vou até ver se eu adquiro esse jogo Depois Esse mesmo jogo aqui Só que com essas expansões Esse jogo aqui, mano Dá para viajar legal, mano Dá para curtir Mal parado com esse jogo aqui Muito interessante, cara Ó Avancei lá Aos 50, viu? Toda hora eu passo Dos 50 km por hora Numa dessa aí Eu acabo sendo pego aí Pelo pardal E punido Olha lá De novo, cara O carro está sereninho, cara Está pegando velocidade fácil demais Agora a gente vai parar aqui No sinal Pelo visto E vamos dar um aguarde A isso não A isso não Olha que pista estreita, cara Complicado, hein? Passar devagarzinho aqui, mano Passar muito devagarzinho E nós temos 205 km Para a gente correr Pé, correr Até lá eu ainda vou parar Em posto de gasolina Vou parar para aquele descanso Tem isso também nesse jogo Viu? Bom, aqui é para a direita Lícia, abaixa isso daí, filho E agora? Tem que ficar olhando, cara Não posso sair andando não Que os caras embicam O veículo mesmo Eles querem saber, não Sei qual é batendo a plaquinha Ali atrás, ali Valdezinho, fica quietinho aí, cara Pô, estou gravando aqui, cara Meus filhos são terríveis, cara Não fica quieto nunca, cara Eu começo a gravar E eles começam a zoar, mano Impressionante Ai, criança, assim mesmo Que uns dias Eles vão estar aqui gravando também Que nem eu aqui E pedindo que eu não faça barulho Bom, aqui eu posso atingir sem, né? Olha, essa pista aqui já é novidade Eu nunca vim por esses lados aqui, não Já começou a mudar algumas coisas No jogo aí, tá vendo? Estamos a 194 km Para chegar Até agora Nenhum sinal de parada De parada obrigatória E de posto de gasose Mas assim que tiver Eu vou parar Para dar um check-up aí No bosão Olha, estou quase atingindo sem A vez sem atingir sem o passageiro reclama Oitentinha Tá bom, né? Vamos ficar Muita agressividade também Meu, medo mesmo aqui É colisão, cara Os caras colidiam Contra o meu carro Porque a máquina Faz essas graças, entendeu? É Os caras são meio Meio despirocados aí Das ideias Olha, o vento Tem hora que eu me empolgo, cara Eu saio pisando no acelerador Mano, impressão minha Eu vi pelo caminho errado, hein Eu peguei o trajeto errado, hein Tá parecendo, ó Peguei o trajeto errado E agora? Como é que eu vou arrumar, mano? Peguei o rumo errado Pô, mas não apareceu nenhuma entrada Pra mim entrar ali na direita, pô Estranho, cara Ali é a mão única Não posso fazer aquela mão Ah, é Retornou a mão Tá vendo? Não era nem culpa minha Tá vendo aí? Não era culpa minha Não tinha mão pra me seguir ali na direita Eu não vi Sendo que agora eu vou andar mais ainda Deve não ter terminado a obra, né Que tinha que ter feito ali Porque aqui tem obra também, cara Tem ruas aí que obras estão sendo feitas Pra destravar aí mais caminho Esse jogo é bem realístico, sabe Ele buga em alguns sentidos Mas em outros ele Ele consegue ser realista ainda Eu tô sentando o pé no acelerador, mano 240 quilômetros Pra passar você, velho Tá parado aí? Vou te ultrapassar sim Isso não é bandalha, pô Ó, 136 já deu uma diminuída Olha a vegetação, coisa linda Lembrando que o jogo não tá no máximo Esse jogo aqui no nível máximo Com uma... Com os hardware aí foda Ele fica muito ultra realista Daqui a pouco o nego inventa Se já não inventou De baixar Ray Tracing pra ele Botar aqueles mods Ray Tracing De deixar o chão mais realista, tá ligado? Então, que o pessoal usa muito aí no GTA 5 No GTA San Andreas Na hora que botarem nesse jogo aqui Se já não botou Cara, vai ficar uma coisa surreal, mano 223 quilômetros Agora tomar cuidado com os pardais aí, ó Essas fibras aí de metal aí Esses ferros aí São danado pra ter câmera escondida de pardal aí, cara Pra me pegar Ó, acho que pegaram, não? Deu uma piscada Se aí que tivesse me pego no... Na super velocidade Passou de 60 pra eles e a punição Toda hora acontece isso comigo aqui no jogo Digo porque já aconteceu bastante mesmo Deu uma cerida songs Ó, acho que ia fazer maisчinho Até mais, acho que ficar tranquilo O que é criança Que avenue, a manволucionada Ou, antes deixa ouvir Ou, antes Tipo um Factory Tipo de Ian Tipo de Tipo de Tô quase a 100 Tô quase em 100 Esses malucos correndo aí Já viu É uma combinação perigosa Que resulta só em A mim ser punido Os NPC aqui nunca são punidos Aí parada obrigatória já ia Vou parar sim Vou fazer a primeira parada obrigatória Já A gente ainda tem muito caminho Fiz nem metade do percurso Ainda mais que eu peguei um caminho mais longo Também não vi alternativa Não vi outro caminho Não vou tentar cortar não Que é furado Cara eu não sei se a impressão minha Tem uma placa vermelha ali na frente Eu tenho medo de ter brilho isso aí Acabar com a minha corrida Entendeu Sou medo da gravação aqui do gameplay Ter brilho isso aí Eu tenho que resetar o gameplay Isso já aconteceu Stop polícia Cara Com as cobatas ainda Vou esperar ele passar Vai até fazer a parada obrigatória aqui Pra evitar até caô aí Com esse povo aí Que tá fazendo Fazendo blitz aí na frente Que que é isso cara Esse pontinho vermelho Ah tá A parada obrigatória E 5 Ah garota Licença de motorista Ok Documento dos veículos Ok Luz ok Triângulo de brigo Ok Polite refletivo Sim Passageiros presos Ok 8 de 9 Ah porque eu não lhe trouxe todos Não é isso Esse é porque eu não trouxe todos Um ficou lá pra trás E o tacógrafo tá tudo ok Agora a gente segue em frente Eu acredito que ainda vai ter outras paradas ainda Não é obrigatório não sabe galera Mas é bom fazer sabe Pra evitar caô Entendeu Evitar da jornada ser parada aí de repente Porque esse jogo aqui rola blitz também Então tem que andar em dia aqui nesse jogo Isso daqui não é igual GTA não Que a gente faz as regras não Então tem que andar em dia Olha como é que eles vêm Tá vendo Igual uns animais Parece que o veículo deles nem tem freio Caraca 170 quilômetros ainda pra chegar hein Muito chão cara Tô indo pra outro país cara Tô indo pro Japão é Tô indo pro Japão é Tem que cortar esse cara aí Que é valer Ele não vai sair do caminho Você não vai mesmo Assim que eu tiver a oportunidade Vou cortar ele É Tô indo pro Japão é Tô indo pro又 αν Meu Deus do céu, eu quero sair daqui, caraca mano, essa eu não me esperava, caraca tinha um carro ali no cantinho, misericórdia Porra, sabia cara, que ia ter alguma treta, sabia, isso vai me custar ponto pra caramba na cadeira no final da corrida Cara, toda corrida tem que ter um acidente, não adianta mano, o que aquele carro tava fazendo ali cara, ele surgiu do além ali, sinistro mano Quer dizer, eu tinha que ficar aturando aquele cara ali, na minha frente o tempo todo, eu colado na traseira dele direto Era isso ou eu colidi, esses carros surgem mesmo, esses carros fantasma aí, não parece do nada mano Ó, uma descida aqui ó Atividade, que é bem estreitinha essa descida, 142 km, tá bom Ó, mal comportamento na direção, qual a causa, o que que eu fiz gente, eu só tô fazendo a curva aqui porra E eu hein, esses passageiros também mano, vou te contar cara Ó, mal mônica hein Mal mônica Essa colisão aí eu não gostei não, isso deve me custar caro pra caramba Agora vamos voltar a ter mão dupla 173 km, muito chão ainda cara, muito chão E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem um carinha Tenso cara, muito tenso O cara mandando a ver na aceleração Agora é a mão estreita Agora é a calção Pra não piorar minha situação ainda Aqui tá ruim e dá pra ficar pior Se marcar Agora tem uma descidinha aqui né Uma descidinha aí Caraca eu avancei cara 60 aqui Caraca é estreitinho cara A pistazinha Estreita Chegando 11 km Carro no acostamento Olha a treta Ah não é Veículo que tá na pista Não sei que era parado Ou era pra ter ficado naquela fila de lá Pra evitar problemas sabe Bem mole nessa Vamos? Vamos que eu também quero ir Ó não vai, vai querer ir junto comigo quer ver? Ó Oposto que ele dobrou ó Ó Na frente da polícia ainda Pra me encrencar mais Ah não acredito cara Não acredito Eu não acredito que isso tá acontecendo mano A corrida acabando velho Caraca Caraca que que houve meu Deus Hehehe Caraca cara O caminho não era esse? Mas que bosta cara É vou ter que Contornar e procurar outra pista Essa daqui Essa daqui meu GPS não pegou Tá vendo? Tô lascado mano Tô lascado mano Tô lascado É vou ter que dar meu jeito Não tem que ver o que Caramba que merda cara Tô falando que a máquina dá essas treta aí cara Às vezes a rua parece interditada do nada É um caso sério mano Ó Eu segui meu GPS né Eu Na minha concepção fiz que é certo Segui a droga do GPS Agora vou ter que pegar lá a rua de novo E cair pra outra mão Agora não sei se é direita Ou esquerda Agora não sei se é direita Então vou ter que pegar Vou pegar direito Caraca que problema mano É um joguinho intenso Joguinho bravo mano Espero ter pegado a Peguei a certa da 8km Cara aterrorizei muito os passageiros Cara com essa corrida aí O jogo tá exigindo mais paciência E mais destreza minha Toma ali sinal Bom como eu vou reto né É não preciso obedecer não Vou reto Quatro quilometrozinho Tchau 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 Quatro quilometrozinho Tchau 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 A esquerda é minha. A gente não se apavora, não adianta. Bora mano, caracoles cara, é o que vocês estão esperando gente? Caralho, então vou, mano, não vou esperar não cara, aí o outro sai, tá vendo? Não tem ninguém ali, os caras são do contra em tudo mano, eles são do contra. Agora vou cair aqui para a direita, finalizar nossa corrida. Finalizar a viagem do dia. Com muito sacrifício, passageiro entregue. Com muita reclamação, muito blá blá blá, mas tá aí. Meta atingida, mais uma pista desbloqueada. Osburgo desbloqueado. Tá aí, tropa entregue. Meus amigos, obrigado a você que chegou até aqui. E a você que gostou do vídeo, dê um joinha e se inscreveu aí. Você que é novo, o Gaia tem muito que agradecer. Grandíssimo abraço e até a próxima. Valeu. E aí